Eita, Gabrielzinho Safado do Cranco! Gabriel levou a Lavínia escondido de ladruga. Bora assistir, que isso aqui deve tá uma bomba. Claro, tenho que ir pra casa, meu amor. Vida, mas olha, é que assim, eu vou ter que ficar cuidando do Gabriel... Mas é dessa idade de 16 anos... O pessoal já faz sacanagem, será? Fala pra mim, vocês conhecem algum amigo que já fez essa sacanagem aí? Pô, é muito novo, né? Mas pô, nova geração tá vindo como? Eu queria ficar com você, mas eu tenho muita coisa pra fazer, vida. Nova geração tá vindo com tudo, mano. Várias coisas pra resolver, quantas pra pagar. Tá bom, tá bom. Tá fácil não, tá. Não tá fácil não, bebê. A gente se reuniu. Boa noite. Boa noite. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, gente. A minha mãe parece que vai sair por enquanto com o Zeca e me deixou... Ai, ai. O problema de cuidar do Gabriel... Se esse vídeo bater 4 mil likes, eu tento pegar a Lúcia. Só pra fazer filmes na parte. Duvida? Deixa o like pra você ver se eu não faço isso. O Gabriel aqui, ele não conversa, ele não fica comigo. Ele só fica no computador. Então é tipo assim, qual é a graça, entendeu? Nenhuma. Eu vou ficar aqui literalmente no tédio. Mãe, por favor. Não dá pra sair. Nossa, que elegante, minha bonequinha. Olha, sainha florida, a blusinha verde cocô, colchão de fora, correntinha pra dar um icezinho. Bom dia. João Caetano. Não, João Caetano. Eu vou me encontrar com o Zeca, João. Mãe, mas... Porque hoje... Hoje eu só queria estar na minha casa. Zeca é um cara de sorte, hein? Eu nem moro, mas aqui eu queria estar na minha casa. Pois é, mas eu preciso de você hoje. Por favor, atente ele pra mim hoje. Tá bom, mãe. Eu vou quebrar esse galho pra você hoje, tá? Ah, então tá bom. Obrigada. Eu vou dormir aqui, tá? Porque você vai voltar tarde, né? É, eu vou voltar tarde, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Voltando? Pois é, vou ter que cuidar do Gabriel hoje. E assim, eu não sei o que bolar. Eu podia até chamar meus amigos pra vir aqui, mas daqui a pouco já vai estar tarde demais. Ai, ai. Eu vou dormir na minha casa aqui agora, né? Vou ver se o Gabriel quer comer alguma coisa e vou dormir. Oi. Oi. E aí? E aí, beleza? Olha, Gabe, já quero fazer um acordo com você, tá? A mãe pediu pra eu cuidar de você e eu só quero cuidar de você e ir pra minha casa. Então, por favor, sem gracinha, sem brincadeira... Caraca, o Gabe tá tatuado, né? Sem traseja escondida, sem sair escondido, sem dar festa. Combinado? Eu só quero descansar. Tá. Beleza? O que é isso? Você já tá com sono? Ah, olha que atorzinho da Globo, ó. Pelo amor de Deus, viado. Mas ainda são sete da noite. Ah, eu vou estar com sono? Eu? Não, ainda é cedo. Eu vou dormir umas nove e meia. Não, o Gabriel só dorme o dia inteiro. Só porque você vai dormir, você quer que eu durma também? É, ué. Ah, enfim. Você não vai dormir agora, não? Ah, agora não. Daqui a pouco. Tá. Quando for dormir, você me avisa, então? Te avisar quando eu for dormir. É, pra mim saber, mais ou menos, né? Tá bom, eu aviso. Tá bom? Quer comer alguma coisa? Não, acho que não. Estranho isso aí, hein, Gabe? Queria. No meu quarto qualquer coisa, dá um grito, tá? Tá bom. Bem estranha essa atitude do Gabrielzinho, tá? Como assim? Que horas? Se quando você for dormir, me avisa. Ele vai aprontar. Óbvio que vai. Pelo menos eu consigo gravar vídeo, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Agora, botar no meu quarto. Que sono, gente. Eu tô com sono também. Eu acho que, de uma vez por todas, o Gabriel entendeu o que é não. É o maior difícil, viu? Ele tem... Enfim, eu acho que é a idade, né? O meu sonho, na verdade, é o Gabriel ter 18 anos pra gente poder, sei lá, tocar ideia de homem, papo de sei lá... Nossa, imagina os vídeos que o João Caetano vai fazer quando o game tiver 18, mano. Levei o meu irmãozinho que comia Nutella escondido no puteiro. Essa foi a primeira puta do Gabriel. Alô? Bala? Bala? O que que você tá fazendo aqui? Tá, tô indo. Gente... Do nada a balalaica tá aqui na frente? Essas horas? O que é isso? Alguma coisa aconteceu? Eita. Balalaica nunca aparece. Quando aparece, algum problema tem nessa parada. O que é isso? O que você tá fazendo aqui nessas horas? O que você tá fazendo aqui nessas horas? Eu já explico, João. É perigoso. Tá, eu vou abrir. Tá bem ali, anda logo. Tá bom, tá bom. Tem com você? Pois. Já vai entrando assim? Ai, é sua casa. Já sou de casa, João. O que foi? Eu preciso te contar um negócio. Mas não é ser um fofoqueira, não é ser um X9 e não é pra você contar nada pra ninguém. Ah, tá. Tá. Eu tô preocupada. Tá. Não é uma preocupada ruim. Ela vem de minha melhor amiga. Você sabe que ela é minha melhor amiga. Vai logo, direto ao ponto. Ai, eu tô com medo. E se ela vem de engravida? Eita porra! O Gabriel já tá fazendo amor! Viado! O Gabriel, usa a proteção e encapa o seu pênis. Bota uma capinha no pênis que não tem problema. Como que eu posso comprar isso? Ou não? Eles já tão fazendo essas coisinhas de adubo? Ainda não! Como assim ainda? Ainda não? Certeza, minha linda? Ai, meu Deus do céu, gente. Não acredito. Você tem certeza do que você tá falando, né, Bala? Não, não é sim. Eu sou titio já. É por isso que eu tô aqui, pra você não ser titio. Tá, então me conta, vai. O que aconteceu? Eu tô aqui porque daqui a pouco a Lavinia vai vir pra cá. A Lavinia, mas ninguém me avisou nada. Exatamente, ela vai vir escondido. De você, da mãe dela, da tia Lúcia. Aqui. Ai, João. Tá, e por que você tá vindo me contar isso? Porque eu tô preocupada. Você não é super amiga da Lavinia? Por que eu sou? Mas é porque ela disse pra mãe dela que ela ia dormir na minha casa. E as nossas mães são amigas. E se a mãe dela manda mensagem pra minha mãe? Ou minha mãe manda mensagem pra mãe dela e ela não tá na minha casa e ela tá aqui, descobre depois. E se acontecer alguma coisa assim, ela vai engravida. Ela vai vir dormir aqui, escondido. Escondido de todo mundo. Ela mentiu pra mãe dela. Eu tenho certeza que o Gabe também não contou pra tia Lúcia que ela ia vir aqui. Ah, com certeza não, né? Na verdade, ele tava me induzindo a dormir. Tá perguntando que horas eu ia dormir, dizendo que já tava com sono, sendo que era 7 horas da noite. Nossa, essa bala lá é que é uma X9, hein? Meu Deus do céu. Deixa o menino e a menina viver a aventura de romance. Tá louco? Quer ter história pra contar no futuro pros filhos daqui a um ano quando o filhinho da Lavinia nascer? Por quê? Agora eu tô preocupada porque ela já deve estar pra chegar. Quer dizer, pra chegar não. Acho que ela vai esperar todo mundo dormir pra ela vir pra cá. E eu queria te avisar porque ela é minha amiga. Se ela é engravida, minha mãe não ia deixar você madrinha com 16 anos de idade? Tá, obrigado, eu acho. De nada. Olha só, eu tenho uma ideia. A gente precisa descobrir o que os dois querem fazer sozinhos. De madrugada. Exatamente. Você tem certeza que você quer descobrir? Quero, porque se eles estiverem fazendo coisa que não é da idade deles... Hum, meu amigo, o bicho vai pegar. É que eu tenho um pouco de medo. Como você quer descobrir isso? Você quer ficar olhando? Vem comigo. Vem com o pai. Então tá, ela não sabe o que você tá me contando, né? Ela não sabe, ela não pode saber. Então você é cúmplice dela. Então tá, então diz pra ela que tá tudo certo e que você veio aqui e eu já tô indo dormir. Sei lá, inventa uma história. Sei lá, eu tava gravando com o pessoal aqui. Isso, e fala que... Foi todo mundo de bola. E ajuda ela a entrar aqui em casa. Beleza. Beleza? Fechou então. Tá bom, tá bom. Eu vou matar esses dois. Eu juro. Falta só isso aqui. Eita, pega. Esse é o sinal de que a Lavina chegou. O sinal é a X9, X9, X9! João. Oi. A Lavina tá ali no portão. Ela acabou de chegar. Ela tem me mandando mensagem perguntando se todo mundo já dormiu. Meu Deus. Meu Deus. Não faz barulho em cima. Pelo amor de Deus. Tá, beleza. Fica tranquila. Não desliga a chamada. Quero ouvir tudo. Tá bom. Oi, amiga. Oi. Tudo bem com você? Mano, que menina falsa. Essa balalaica. Essa balalaica. Cara, será que a balalaica tá planejando pegar o Gabriel? E por isso que ela tá fazendo toda essa porra? Porque é a única coisa que pra mim faz sentido, cara. Ela tá com ciúmes. A tia Lúcia. Eu não sei se ela tá aqui. Ô, você tem noção, tipo, o que você fez por mim? Mano, você é um anjo. Nenhuma amiga minha farinha tá por mim. Tipo, muito obrigada. Sabe? Eu te amo muito. Eu sei, mas olha aqui. Você tem que tomar cuidado, amiga. Porque você disse que é bem na minha casa. Se você não liga pra minha, você tem que correr indo pra lá. Você tá entendendo, né? Eu ainda estava no terceiro sono dela. Agora eu imagino. É. O João, eu espero que também, né? Eu bati na cachorra. Não bate. Mano, tô chocado. Ó, eu bati na porta e o João acordou. Então faz assim. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Olha, foi de vestidinho, mano. Tipo assim. O João acordou, deixa eu ir aqui. Eu consegui me esconder. Então, ó. Muito obrigada. Cuidado, juízo. Olha que você tá entendendo, né? Juízo, não faz nada que eu não faria. Não faz nada que eu não faria. Tu tem a típica carinha de que faz tudo, ô balalaica. Tá de sacanagem? Mais fácil é. Não faz nada do que eu faria. Tá querendo talaricar o Gabriel? Sei lá o que você quer fazer, ô menina. Ai, meu Deus do céu. Ela já foi direto pro quarto dele. Ah, puta que pariu. Ô João Caetano, pelo amor de Deus, você tá me fazendo ficar com raiva de você, viado. Viado? Pelo amor de Deus, deixa o menino aproveitar. Tá? O João Caetano quer que o menino cresça, não fique com nenhuma mulher e daí começa a ficar com o homem, porque só pode. É isso. É inacreditável uma parada dessa. Parece que eles não aprendem. Mas de novo, o Gabriel não tinha feito isso esses dias atrás? De levar a gente escondido? É, então. Só que tinha sido com outra pessoa. Ah, não sei. Minha mulher já cometeu o mesmo homem com vocês. Pois é, bala. Ele é burro. Tá, eu já sei. A gente vai ter que invadir o quarto deles pra espionar o que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu. E ele saiu junto comigo. Faz qualquer coisa. Então você fala que descobriu sozinho e me ligou. Não conta que foi eu que te convive. Não, eles não vão ver, gente. Essa é a ideia. Ai, meu Deus do céu. É, galera. Não vai ter outra escolha. Eu prometi pro Gabriel que eu não iria mais invadir a privacidade dele. Mas eles estão sob a minha responsabilidade. Se acontece alguma coisa... É. A culpa vai ser minha. Verdade. É por isso que... Você é o irmão mais velho, né? Eu preciso castar o Gabriel. É isso. Não, não, não. Não é isso, né? Não. Quer dizer, eu preciso ficar de olho neles. Ah, tá. Tá bom. Você tá junto comigo nessa? Tô. Óbvio que você tá veste de nova invejosa. Bora. Ah, viado. Na moral, que pecado acabar o vídeo agora. Agora eu vou ter que esperar 24 horas pra ver o que o Gabriel tava fazendo na cama com a Lavina. Ah, sacanagem. Tchau. Tchau. Até amanhã. Amanhã eu vou assistir esse vídeo eterno. Tchau.